Um dragão feroz tomou conta da cidade e capturou os teus amigos. Lançou o teu carro e acerta em cheio. Oh não! Agora é que ficou furioso. Consegues derrotar o dragão? Conseguiste! Salvaste a cidade! Pista a ataque do dragão da Hot Wheels. Vive uma aventura emocionante e derrota o dragão.